Hey, hey, ô Yippie, hey Hey, hey, ô Yippie, hey Cachorro bebê Cãozinho era o seu nome Cãozinho, cãozinho, cãozinho Cãozinho era o seu nome Um gatinho bebê, gatinho era o seu nome Gatinho, gatinho, gatinho Gatinho era o seu nome Ei, ei, ô Ipi, ei Ei, ei, ô Ipi, ei Ei, ei, ô Ipi, ei Ei, ô Ipi, ei Era um bebê coelho Coelhinho era o seu nome Coelhinho, coelhinho Coelhinho, coelhinho Coelhinho era o seu nome Um galinho bebê Pintinho era o seu nome Pintinho, pintinho Pintinho, pintinho Pintinho era o seu nome Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, tubarão Foge, foge, é Sons e salvos É o fim É o fim T-Rex 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 O melhor dos caçadores T-Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex T-Rex O melhor dos caçadores T-Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex Ouça o meu rugido, ouça os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue fugir de mim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Papai Noel Papai Noel É Natal, 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 Natal Tubarão Amarelo Tubarão Tubarão Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Havia um tubarão Havia um tubarão Mexe a cauda Bebê tubarão Mexe a cauda Bebê tubarão Bate a barbatana Bebê tubarão Os roste e os dentes Bebê tubarão Isso é tudo É um bebê tubarão Tubarão que gira a cauda Calda Ha, ha Tira Ha, ha É um bebê tubarão Mexe a barbatana Mexe Ha, ha Vira Ha, ha Bebê tubarão Mexe a cauda Calda Bebê tubarão Bate a barbatana Bate Bebê tubarão Esconda os dentes Dente Bebê tubarão Diga Deus Calda Ha, ha Mexe Ha, ha Tira Ha, ha Bate Ha, ha Bebê Bebê Carro Bumbum Vrum Vrum Bebê Carro Bumbum Vrum Bebê Carro Mamãe Carro Bumbum Vrum Vrum Mamãe Carro Bebê Carro Babi Carro Carro Babi Carro Bumbum Carro Vou para o carro Dirigir bumbum, vrum, vrum Dirigir bumbum, vrum, vrum Dirigir bumbum, vrum, vrum Dirigir Caminhão, bumbum, vrum, vrum Caminhão, bumbum, vrum, vrum Caminhão, bumbum, vrum, vrum, vrum Caminhão, vrum São os e salvos, bumbum, vrum, vrum São os e salvos, bumbum, vrum, vrum São os e salvos, bumbum, vrum, vrum São os e salvos, vrum É o fim, bumbum, vrum, vrum É o fim, bumbum, vrum, vrum É o fim, bumbum, vrum, vrum É o fim, bumbum Uma emergência, uma emergência Yo, yo, ho, yo, yo, hey Yo, yo, ho, ho, yo, yo, hey Vamos lá! I, oh, i, oh, carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! I, oh, i, oh, valentão Vamos de polícia! Yo, yo, ho, yo, hey Yo, yo, ho, ho, yo, yo, hey I, oh, i, oh, carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore! Vamos pra casa! I, oh, i, oh, que gentil Vamos de polícia! Yo, yo, ho, yo, yo, hey Yo, yo, ho, ho, yo, yo, hey Tá seguro! Yo, 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 ho, yo, hey Yo, yo, ho, ho, yo, yo, hey Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Andadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Andadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Balança a cabeça! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Andadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Balança a cabeça! Dê um giro! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins dispensados! Mar, 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 com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais Na imensidão do mar, muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm colunar Os tubarões brancos têm dentes afiados Os cavalos marinhos fazem um coração Vamos lá! Mar, 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 com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais Na imensidão do mar, muitos peixes a nadar Olá, tartarugas, nadam rapidinho Olá, caranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo ponchas Mar, 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 mar 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 Sou a Chita e vivo na savana Chita, Chita, vai, vai, Chita, Chita, vai, vai Chita, Chita, vai, 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 legal Passo acelerar e posso saltar Chita, Chita, vai, vai, Chita, Chita, vai, vai Chita, Chita, vai, 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 legal Pintas pretas, unhas longas, longa gauda Fashionista Sou a Chita, mamãe cuidadosa Chita, Chita, vai, vai, Chita, Chita, vai, vai Chita, Chita, vai, 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 legal Vem escalar pra tudo enxergar Chita, Chita, vai, vai, Chita, Chita, vai, vai Chita, Chita, vai, vai, legal Chita, Chita, vai, vai, Chita, Chita, vai, vai Chita, Chita, vai, Chita, Chita, vai, vai, vai Ah, meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não São o meu Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não São o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho Mais uma vez Hum, hum, ahá Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Hã? Hihihihi Hihihihi Bebê Mamãe Papai Vovó Vovó Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudududu Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mãe tubarão se maquiou Pai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Tchuru-tchuru-tchuru Indo pra casa Dubi-dubi-bã Ônibus coloridos Dubi-dubi-dubã Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rota vermelha, cereja vermelha, massa vermelha Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora? Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja Pôr do sol laranja Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo Flores roxas Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa Pink pong rosa Eu estou bem aqui Vamos lá! Verde e laranja Roxo e rosa Cores por todo lugar Verde e laranja Roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim São tão lindas de se olhar As cutes! Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você Uau! Uau! Hum! Vrum, 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 vrum Vrum, 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 vrum Vrum, 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 vrum Vrum, 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 vrum Vamos lá! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus Bim, bim, vrum, 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 vrum As rodas, esse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas, esse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E três! Vão girar, girar, girar Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas, papai Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas, vovó Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas, vovó Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Sem mais banalamananas Bananas! Vou comer banalamananas Bananas! É o fim, banalamananas É o fim, banalamananas É o fim, banalamananas Bananas! Sou o ônibus tubarão O ônibus tubarão vai rodar, vai rodar, vai rodar O ônibus tubarão vai rodar por todo o mar Os peixinhos fazem clube, 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 clube Os peixinhos fazem clube, clube por todo o mar A água vinda vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá A água vinda vai pra lá e pra cá, por todo o mar A concha vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar A concha vai abrir e fechar por todo o mar É um tubarão de verdade! Beber tubarão faz du 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 todo o mar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Brilha, brilha do palco Brilha, brilha tubarão Heyo, te amo Minha família Heyo, te amo Minha família Sou um bimbizinho, me chame de Tic Essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe botou um ovo e eu nasci Papai, cuidou muito de mim Ei, eu te amo, minha família Ei, eu bebê, te amo Sou um bebê canguru, me chamo Joey Essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe me colocou na bolsinha dela Uma ervilha pequenina, eu era Ei, eu te amo, minha família Ei, eu bebê, te amo Sou um cinho polar, me chame de Tic Essa é a mamãe e esse é meu irmão Estamos com fome, vamos caçar Não sei caçar e nadar também Ei, eu te amo, minha família Ei, eu bebê, te amo Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove e dez peixes Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Minha noiva Vamos nos casar Unindo dois vampiros Nesta noite de assustar Minha noiva Vamos nos casar Você é tão linda Só precisa aceitar Antes do dia das bruxas terminar Meu dia é o tanto! Os dois vampiros vão se casar Oh meu noivo Vamos nos casar Unindo dois vampiros Nesta noite de assustar Oh meu noivo Vamos nos casar Você é o único Que eu sempre vou amar Antes do dia das bruxas terminar Ai eu te amo tanto! Os dois vampiros vão se casar Um pequeno bulho é o que eu sou Essa é minha asa E o bico está aqui Quando eu esquento Sai vapor Então me vire Eu vou servir Um pequeno bulho é o que eu sou Essa é minha asa E o bico está aqui Quando eu esquento Sai vapor Então me vire Eu vou servir Eu vou servir Um pequeno bulho é o que eu sou ENTO E o bico está aqui 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 O leão é o rei da savana, olha as mandíbulas e dentes Quando os animais olham pra ele, correm, correm sem parar O leão é o rei da savana, olha o seu rabo e o jubabu Quando anda pela savana, majestoso é o caminhar C-A-U-D-A, mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A, mexe, 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 mexe Enrolada, 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 quem tem? O porco e o lagartuto E com listras, e com listras, e com listras, quem tem? A zebra e o tigre tem Calda longa, bem longa, bem longa, quem tem? O rato e o macaco tem Calda curta, bem curta, bem curta, quem tem? Coelho e o urso tem C-A-U-D-A, mexe, 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 mexe a calda C-A-U-D-A, mexe, mexe, mexe Muito pelo, muito pelo, muito pelo, quem tem? Esquilo e guaxi, ninguém tem E a calda achatada, quem é que tem? A lenha e a lagosta tem Zá, zá, zi, 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 ziu, ziu, ziu Zá, zá, zi, 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 ziu Duológico! Zá, zá, zi, 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 ziu, ziu, ziu Zá, zi, 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 ziu Vamos lá! Indo ver um elefante no zoológico Mexe, mexe, mexe sua tromba Indo ver um canguru no zoológico Leva um filhotinho na sua bolsa Indo ver um pavão no zoológico Anda, anda, anda e faz pose Indo ver um golfinho no zoológico Pula, pula, pula no ar Zá, zá, zi, zi, ziu, 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 ziu Zá, zi, 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 ziu Duológico! Zá, zá, zi, 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 ziu, ziu, ziu Zá, zi, 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 ziu Vamos lá! Indo ver um pinguim no zoológico Dança, dança, dança e agita Ha, 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 ha Indo ver um gamba no zoológico Faz um pum, opa, desculpa Ha, 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 ha Indo ver uma girafa no zoológico Estica, estica o pescoço Ha, 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 ha O rinoceronte no zoológico Bufa, bufa, bufa e assobra Ha, 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 ha I, 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 Zoológico! Vá, 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 vá Vamos lá! Deixa seu curto Vá, vá, seu curto Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Hora do sapo Faz um sapo, faz um sapo Congelou Faz um sapo, faz um sapo Congelou Pula, 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 pula Dança simples e feliz Faz um sapo, faz um sapo Congelou Hipopótamo Faz o hipo, hipopótamo e congela Faz o hipo, hipopótamo e congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz o hipo, hipopótamo e congela Outra vez Deixa seu corpo, roda seu corpo Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Um cavalo Dance como um cavalo e congela Dance como um cavalo e congela Coloca no galopalo, dança simples e feliz Dance como um cavalo e congela Deixa seu corpo, roda seu corpo Todo mundo dança aqui Dance como um cavalo e congela O dia das bruxas voltou! É a festa, a fantasia do dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Sou um pirata! Olá! Bem-vindo à festa, você trouxe globos oculares Irata, tenha um feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Uma bailarina Bailarina Um, dois, um, dois Bem-vindo à festa, você trouxe bolo de morcegos Bailarina, tenha um feliz dia das bruxas Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, dois, três Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o cowboy Bem-vindo à festa, você trouxe poção de bruxa Bem-vindo à festa, você trouxe tantas minhas Cowboy, cowboy Tenha um feliz dia das bruxas Iba, Iba, Iba! Iba! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Sou uma geladeira Bem-vindo à festa, você trouxe poção de bruxa Geladeira Tenha um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Uau! A primavera chegou! Saudade dos meus amigos! Foi o que um ratinho disse E ele foi na ponta dos pés Acordar os seus amigos Um urso dorme Um urso dorme Na caverna Na caverna Acorda meu amigo Acorda meu amigo Já chegou A primavera A tartaruga dorme A tartaruga dorme Na sua toca Na sua toca Acorda minha amiga Acorda minha amiga Acorda minha amiga Já chegou Ficou a primavera Feliz primavera! Canta em bum Canta em bum 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 Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui E esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui E esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bati, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bati, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bati, bum, bum, mugi, mugi, bum E as roupas ele lavou Cantem Bum, bati, bum, bum Bum, bati, bum, bum Cantem Bum, bati, bum, pa, bum Bum, bati, bum, ba, bum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui E esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bati, bum, 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 mugi, mugi, bum E as roupas ele lavou Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Vou caçar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud É o fim, é o fim T-Rex 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 O melhor dos caçadores T-Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex O melhor dos caçadores T-Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex 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 Tubarão do turu-tu, amarelo turu-tu Tubarão do turu-tu, turu-tu babá Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome É um bebê tubarão, tubarão que mexe a cauda Cauda! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! É um bebê tubarão que bate a barbatana Bate! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! Bebê tubarão, mexe a cauda Bebê tubarão, bate a barbatana Bate! Bebê tubarão, os rostros e os dentes Bebê tubarão, isso é tudo É um bebê tubarão, tubarão que gira a cauda Cauda! Ha! Ha! Gira! Ha! 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 É um bebê tubarão, mexe a barbatana Mexe! Ha! Ha! Vira! Ha! Ha! Bebê tubarão, mexe a cauda Cauda! Bebê tubarão, bate a barbatana Bate! Bebê tubarão, esconda os dentes Dente! Bebê tubarão, diga Deus! Cauda! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! Gira! Ha! Ha! Bate! Ha! Ha! Bebê carro, bumbum, vrum, vrum Bebê carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Bebê carro, bumbum, vrum, vrum Bebê carro Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bumbum, vrum, vrum Vovô carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Dirigir um bom-bom, vrum-vrum Estamos chegando um caminhão Sous e savos! É o fim! É o fim! Uma emergência! Uma emergência! Vamos lá! Iô, iô, carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto, você está preso! Iô, iô, valentão Carro de polícia! Iô, 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 eu I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O I-O-I-O, o carro de polícia Corre pra um resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa I-O-I-O, que gentil Vamos de polícia! I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O Tá seguro! Yo, yo e ho! Yo, yo e ré! Yo, yo e ho! Yo, yo e ré! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Já vi um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, pé direito Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois é só um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, pé direito, pé esquerdo Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois é só um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Pé direito, pé esquerdo Balança a cabeça Já vi um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguim, atenção! Pinguim, comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Pé direito, pé esquerdo Balança a cabeça Dê um giro Já vi um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins dispensados! Mar, 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 com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais Na imensidão do mar, muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna Os tubarões brancos têm dentes afiados Os cavalos marinhos fazem um coração Vamos lá! Mar, 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 com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 com os animais brincar, mergulhar Na imensidão do mar, nos recifes, nos corais Na imensidão do mar, muitos peixes a nadar Olá, tartarugas, nadam rapidinho Olá, caranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo conchas Mar, 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 errou Mar, 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 mar Vai, chita, chita, vai, 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 legal Pintas pretas, unhas longas, longa gauda, fashionista Sua chita, mamãe cuidadosa Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, 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 legal Vem escalar pra tudo enxergar Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, legal Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, chita, chita, vai, vai, vai Ah! Meu rabinho sumiu! Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah! Não, 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 não são o meu Alguém viu meu rabinho, rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho, que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah! Não, 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 não são o meu Tudo bem! Vou procurar o meu rabinho, que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovô! Somos a família Tubarão! Bebê, Tubarão e sua bola Mamãe Tubarão se maquiou Papai Tubarão faxinou A vovó Tubarão foi pescar O vovô Tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê, Tubarão e sua bola Mamãe Tubarão se maquiou Papai Tubarão faxinou A vovó Tubarão foi pescar O vovô Tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Dubidubi 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 Ônibus coloridos Dubidubi Duba Vamos lá! Ônibus vermelho Onde está? Rosa vermelha Cereja vermelha Massa vermelha Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus Amarelo Amarelo Onde está? São amarelo O chapéu amarelo O pato amarelo Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus Branco Onde está? Nuvem Branca Leite Branco Homem de neve Branco Eu estou bem aqui Como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul Amarelo e branco Cores por todo lugar Todo lugar Vermelho, azul Amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim! Ônibus Verde Onde está? Sapo verde Árvore verde Goblin Verde Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus Laranja Onde está? Cenoura Laranja Abóbora Laranja Pôr do sol Laranja Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus Roxo Onde está? Uva roxa O lugar Verde Laranja Roxo E rosa São tão lindas de se olhar São sim! São tão lindas de se olhar As cutes! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus Vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas, os ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Vão girar, girar, girar Bebê, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Mamãe, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Papai, macaquinho, banananas Vovó, macaquinho, banananas Vovó, macaquinho, banananas Sem mais banananas Bananas! Oh! Vou comer banananas Vou comer banananas Bananas! É o fim, banananas É o fim, banananas É o fim, banananas Bananas! Sou o ônibus tubarão! O ônibus tubarão vai rodar Vai rodar, vai rodar O ônibus tubarão vai rodar Por todo o mar Os peixinhos fazem clube, 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 clube Os peixinhos fazem clube, clube Por todo o mar A água vinda vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá A água vinda vai pra lá e pra cá Por todo o mar A concha vai abrir e fechar A concha vai abrir e fechar Abrir e fechar A concha vai abrir e fechar Por todo o mar É um tubarão de verdade É um tubarão de verdade Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Ei, ó, te amo Minha família Ei, ó, te amo Minha família Sou um bimbizinho, me chame de Tic Essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe botou um ovo e eu nasci Papai, cuidou muito de mim Ei, eu te amo, minha família Ei, eu bebê, te amo Sou um bebê canguru, me chamo Joey Essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe me colocou na bolsinha dela Uma ervilha pequenina, eu era Ei, eu te amo, minha família Ei, eu bebê, te amo Sou um cinho polar, me chame de Tic Essa é a mamãe e esse é meu irmão Estamos com fome, vamos caçar Não sei, caçar e nadar também Ei, eu te amo, minha família Ei, eu bebê, te amo Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove e dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Vai! Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Um pequeno bule é o que eu sou Essa é minha asa e o bico está aqui Quando eu esquento sai vapor Então me vire e eu vou servir Um pequeno bule é o que eu sou Essa é minha asa e o bico está aqui Quando eu esquento sai vapor Então me vire e eu vou servir Tem que se abraçar Essa é minha asa e o bico está aqui O leão é o rei da savana Olha as mandíbulas e dentes Quando os animais olham pra ele Correm, correm sem parar O leão é o rei da savana Olha o seu rabo e julgando Quando anda pela savana Majestoso é o caminhar C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Enrolada, enrolada, enrolada Quem tem? O porco e o lagarto tem E com listras, e com listras E com listras, quem tem? A zebra e o tigre tem Calda longa, bem longa, bem Longa, quem tem? O rato e o macaco tem Calda curta, bem curta, bem Curta, quem tem? Coelho e o urso tem Sui! C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Muito pelo, muito pelo, muito pelo Quem tem? Esquilo e guaxiim tem E a calda achatada Quem é que tem? A lenha e a lagosta tem Zazazzi zizii ziz우 zuzdu Zazazzi ziziziu Zoológico! Zazazzi zizizu zuzugu Zazazzi zizizgu Zazazzi ziziziu Zazazzi ziziziu Zazazzi ziziziu Leva um filhotinho na sua bolsa Ho, 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 ho Indo ver um pavão no zoológico Anda, anda, anda e faz pose Ha, 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 ha Indo ver um golfinho no zoológico Pula, pula, pula no ar Ho, 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 ho Zá, zá, zí, zí, zú, zú, zú Zá, zá, zí, 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 zú Zoológico! Zá, zá, zí, 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 zú, zú, zú Zá, zá, zí, 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 zú Vamos lá! Indo ver um pinguim no zoológico Dança, dança, dança e agita Ha, 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 ha Indo ver um gamba no zoológico Faz um pum, opa, desculpa Ho, 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 ho Indo ver uma girafa no zoológico Estica, estica o pescoço Ha, 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 ha O rinoceronte no zoológico Bufa, bufa, bufa e assopra Ho, 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 ho E, 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 zoológico Vá, 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 vá Vamos lá! Deixa seu curtu Volta seu curtu Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Hora do sapo Faz um sapo, faz um sapo Congelou Faz um sapo, faz um sapo Congelou Pula, 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 pula Dança simples e feliz Faz um sapo, faz um sapo Congelou Hipopótamo Faz um hipo, hipopótamo e congela Faz um hipo, hipopótamo e congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz um hipo, hipopótamo e congela Outra vez! Deixa seu curtu Volta seu curtu Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida Um cavalo Dança como um cavalo E congela Dança como um cavalo E congela Pula, pula, pula Pula dança simples e feliz Dança como um cavalo E congela Deixa seu curtu Volta seu curtu Todo mundo dança aqui Dança aqui Uau! A primavera chegou! Saudade dos meus amigos! Foi o que um ratinho disse E ele foi na ponta dos pés Acordar os seus amigos Um urso dorme Um urso dorme Na caverna Na caverna Acorda meu amigo Acorda meu amigo Já chegou A primavera A tartaruga dorme A tartaruga dorme Na sua toca Na sua toca Acorda minha amiga Acorda minha amiga Já chegou A primavera Bata as asas, borboleta E vamos juntos! Ahahahah! Sim! Um urso dorme Um urso dorme Em um tronco Em um tronco Acorda meu amigo Acorda meu amigo Já chegou A primavera Feliz primavera! Ahahahah! Um urso! Um urso! Cantem bumbá de bumbum Bumbá de bumbum Cantem bumbá de bumbabum Bumbá de bumbabum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lava a roupa chegou Ele esprega, esprega aqui, esprega, esprega ali E as roupas ele lavou Bumba, bum, bum, bugi, bugi, bugi Bumba, bum, bum, bugi, bugi, bugi Bumba, bum, bum, bugi, bugi, bugi E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ela lavou Bumbadibumbum, mugi mugi bum Bumbadibumbum, mugi mugi bum Bumbadibumbum, mugi mugi bum E as roupas ele lavou Cantem Bumbadibumbum Bumbadibumbum Cantem Bumbadibumbabum Bumbadibumbabum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ele lavou Bumbadibumbum, mugi mugi bum Bumbadibumbum, mugi mugi bum Bumbadibumbum, mugi mugi bum E as roupas ele lavou Um cachorro bebê Cãozinho era o seu nome Cãozinho, cãozinho, cãozinho Cãozinho, cãozinho era o seu nome Um gatinho, bebê Gatinho era o seu nome Gatinho, gatinho, gatinho E o gatinho era o seu nome Era um bebê coelho, coelhinho era o seu nome Coelhinho, coelhinho Coelhinho, coelhinho era o seu nome Um galinho bebê, pintinho era o seu nome Pintinho, pintinho, pintinho Pintinho, pintinho era o seu nome